Olá! Hoje, aqui e agora, estamos no futuro. No Coisas Curiosas vamos desvendar-vos alguns mistérios científicos. Na experiência o Sempre em Pé fica mesmo sempre em pé. Depois vão despertar o que acontece num dia em que tudo à volta é ciência. A ciência está presente na nossa vida diária. No que quer que façamos, ela está lá. Querem ver alguns exemplos? Ver o nosso reflexo num espelho ou num lago pode ser uma coisa fantástica. Não acreditam? A questão interessante, curiosa aqui é, porquê é que um espelho transforma a esquerda na direita, porque nós vemos ao contrário, mas não transforma o alto no baixo? O professor João Caraça explica-nos o porquê. Aqui a resposta é muito simples, é que o espelho não transforma nada. Nós é que somos quase simétricos, quer dizer, o nosso lado esquerdo é muito parecido com o nosso lado direito. E por isso, quando olhamos no espelho, parece-nos que o lado esquerdo está transformado no direito e o direito no esquerdo. Os relógios são incríveis porque nos permitem medir o tempo. Mas porquê é que será que os ponteiros andam para a direita? Andam para a direita porque o início, digamos, o ponto, a origem do tempo nos relógios que nós temos agora, que têm, por exemplo, 12 horas marcadas, é mais fácil pô-las em cima. E, portanto, pondo-nos em cima, os ponteiros andam para a direita, não é? Porque nós gostamos de ver as coisas entrar da esquerda e a sair da direita. Mas se algum dos nossos espectadores for, por exemplo, a Itália, a Florença, há uma catedral onde houve um primeiro relógio mecânico que foi pintado e que exatamente o ponteiro anda ao contrário, anda pela esquerda. Porquê? Porque as horas começavam a contar-se de baixo. E, portanto, contando de baixo, anda outra vez para a direita e, portanto, o ponteiro move-se ao contrário. Portanto, isto é apenas uma questão de hábito. As velocidades também são muito curiosas. Por exemplo, a velocidade de uma formiga é de 1 cm por segundo. Um peixe nada a 1 metro por segundo, ou seja, 1,5 km por hora. Uma pessoa a andar normalmente percorre 5 km por hora. E um foguetão, 33 mil km por hora. Dizer-vos que a Terra que gira em torno do Sol já não deve ser uma novidade para vocês. Mas de certeza que vos interessa saber qual a velocidade com que a Terra anda à volta do Sol para que não caia nele. A Terra à volta do Sol, para não cair no Sol, tem que andar a 108 mil km por hora. Ou seja, em cada segundo, quando a Furgomiguinha só fazia 1 cm, a Terra tem que fazer 30 km em cada segundo para não cair no Sol. Portanto, todo o mundo é um mundo em grande mudança e em grande velocidade. E nós temos que ter a noção disto para também não ficarmos com a cabeça de andar à roda. Fica o Conselho. Qual é a função do cérebro? O cérebro é a sede central do sistema nervoso. Ele comanda tudo o que pensamos e tudo o que fazemos. Controla a respiração, a audição, a fome, o riso. E é graças a ele que conseguimos aprender coisas novas e recordar outras já passadas. Os neurônios são as células que emitem as mensagens ao cérebro. E este envia as suas próprias mensagens para comandar as ações que se realizarão nas mais variadas partes do corpo. Desta vez, começamos a nossa viagem pela internet com uma sugestão de leitura muito útil para os pais. O Educar é o portal de educação. Tem informações diversas e sempre atualizadas para alunos, pais, professores e educadores. Neste espaço da internet, até há um canal de televisão, o Educar é TV. E esta, imaginem que estão com algum problema e precisam que alguém que está longe acede ao vosso computador para resolvê-lo. O TeamViewer é uma das soluções. Permite o acesso remoto a qualquer computador ou servidor através da internet. Quer isto dizer que, se derem as devidas permissões, alguém que está distante pode aceder ao vosso computador como se estivesse à frente dele. Mas cuidado! Só devem fazer isto com pessoas da vossa inteira confiança, nunca com desconhecidos. E neste site podem ouvir todos os dias uma história diferente. A experiência desta semana é sobre física. Vamos tentar perceber por que não caio sempre em pé. Sabem o que é um sempre em pé? É um boneco teimoso que balança, balança, mas nunca cai. Vamos mostrar-vos como podem construir um. É muito simples. Comecem por pedir a um adulto que corte a bola de ping-pong ao meio. Não tentem fazer isto sozinhos porque podem cortar-se. Colem um berlinde no fundo da metade da bola de ping-pong. Deixem secar e certifiquem-se que ficou bem colado. Escolham a cartolina que querem usar para o fato do vosso boneco. Para o corpo do sempre em pé, precisamos de um cone sem base. Para fazer a planificação do cone, vamos improvisar um compasso com lápis, um fio e um alfinete. Atem uma das extremidades do fio ao alfinete e a outra ao lápis. Espetem o alfinete na cartolina colocando um pedaço de cartão por baixo. Agora, com o fio bem esticado, desenhem parte de uma circunferência. Traçem duas linhas retas entre o buraco do alfinete e as extremidades da curva. Cortem a cartolina pela linha e enrolem em volta da meia bola de ping-pong. Cortem a sobra e deixem algum espaço para colar. Decorem a roupa dos vossos bonecos como bem entenderem. Agora já podem colar a cartolina em torno da meia bola de ping-pong e acrescentar mais alguns detalhes aos bonecos. Mãos, pés, um bigode ou um chapéu com flores. Está pronto. Mas afinal, por que não caio sempre em pé? A parte mais pesada do boneco está junto à sua base. É o berlinde. É como se pudéssemos concentrar toda a massa do objeto num único ponto, no meio do berlinde. Chama-se a isto o centro de massa. Reparem que quando inclinamos o boneco, o berlinde sobe. E assim que o largamos, desce, devido à força da gravidade. Obriga o boneco a ficar de pé. No pavilhão de conhecimento de Ciência Vive em Lisboa, podem andar de bicicleta sobre um cabo a muitos metros de altura. É completamente seguro e agora, talvez já consigam perceber porquê. Todos os anos, o Instituto Gulbenkian de Ciência reserva um dia especial para os apaixonados e curiosos da ciência. É o dia aberto e não faltam crianças e jovens. Houve visitas guiadas a laboratórios, atividades preparadas pelos investigadores para os mais novos aprenderem e experimentarem, peças de teatro e muitas conversas com cientistas. E após tanto conhecimento partilhado, quisemos perceber se por aqui já se sabia o que era a ciência. São os cientistas que revelam coisas às pessoas que as pessoas não sabem o que é. É quando os cientistas desenvolvem as coisas para o bem da população e do país todo, em geral. É quando os cientistas, essas pessoas que estudam a ciência, ajudam a encontrar outras formas e maneiras de resolver problemas e a desenvolver a sociedade, o país, a medicina. Parece que a lição ficou bem estudada. ModNation Racers é um jogo que vos permite construir os vossos próprios veículos, personagens e pistas. Ficaram curiosos? Vai uma corridinha? Em ModNation Racers, para Playstation 13 e Playstation Portable encontram uma corrida de cartas com possibilidades sem limites. Podem criar o vosso cartas, personagens e as pistas em alguns minutos. Têm também a oportunidade de partilhar as vossas criações com o mundo e transferir-as de outros jogadores. E se deixarem de se sentir criativos, passem para os modos de jogo singular e multijogador. Os gráficos e a música poderiam ser mais surpreendentes, mas ajudam a cumprir quase na perfeição os objetivos do jogo. Começamos e terminamos o episódio de hoje no futuro. Estamos mesmo em todo lado. Por isso, não deixem de comunicar connosco. E já sabem, há tantas formas para nos mantermos em contato. Não percam o próximo Coisas Curiosas, porque aqui só descobrem coisas fabulosas. Esta semana não há enganos. Eu fiz uma cara de medo. Não percam! Não percam! Não percam! Não percam! Não percam! Isso! Eu fiz uma cara de medo! Obrigado.